A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é um animal que existiu no Ceará, na região do Cariri Nós tivemos uma região lá que é muito famosa As pessoas que trabalham com paleontologia, os estudiosos, são fãs de lá Porque os fósseis abundam e a gente pisa em fóssil E é muita coisa contrabandeada Dentre os dinossauros de lá, esse é um E o nome dele é Angaturama limai Daí porque a gente criou o Angaturim O Angaturim como o mascote da Ceará Que é aquele que começou na primeira figura Então, ele na verdade é um órgão suplementar da UFC Da Universidade Federal do Ceará E nós temos essas parcerias CNPq, CNPq, FINEP, CAPS Nos financiam, de alguma forma Aqui, acolá, um falha, o outro resolve E temos também com a Secretaria de Educação do Estado Que não financia mais a nossa parceira Nas feiras de ciências que eu vou mostrar Então, como eu falei O nosso mascote está aí Fizemos o bonequinho dele ali É o Angaturim Fizemos um concurso entre os estudantes Vamos agora premiar o menino Que deu o nome de Angaturim E ele disse Não, mas cearense não fala Angaturim Mas cearense fala Angaturim Que é a maneira que Então, nós assumimos que seria o Angaturim Bom, entre as atividades que a gente desenvolve Na Senhora da Ciência Primeiro a exposição Que é o nosso salão de exposição Nós fazemos cursos e treinamentos Para estudantes e professores Das escolas públicas Nós fazemos show Durante a visita das escolas Nós temos um showzinho de ciência Sempre, como padrão Fazemos teatro científico Produzimos alguns vídeos Fazemos feiras de ciência E, obviamente, orientamos os estudantes Que nos procuram Professores que nos procuram Nas suas respectivas Feiras de ciência Bom, o salão de exposição Tem uma ideia geral aí Tem em torno de quase 50 experimentos Interativos E ele é visitado diariamente Por escolas agendadas Então, um público de 120 É o máximo que cabe aí Mais do que isso Complica E essa maioria das pessoas Que chegam aí São realmente estudantes De escolas Que agendam E vêm De forma que a gente tem Anualmente Em torno de 20 mil estudantes Chegam até a Seara Para essa visita Bem, então aí São algumas fotos Mostrando Os estudantes Com os experimentos Experimentos São bastante tradicionais Tem alguns que são diferentes Mas a maioria são coisas De conceitos Da física e da química Que podem ser mais Interativos E interessantes Para os meninos A ideia que a gente tem É de que Cada experimento desse Na verdade Não seja só um brinquedo Que ele seja realmente Um experimento Que o garoto Que vai lá A menina Que vai mexer Vai sair com um conceito Ou pelo menos Com uma curiosidade Na cabeça Eles, como em todo museu Às vezes não param muito Se a coisa não funcionar direito Ele já corre para o outro E não quer nem saber Nem ler as instruções Mas isso não é coisa do Brasil Não Andei por aí Pelo exterior E a gente vê a mesma coisa Mas certamente Apesar dessa Aparente Desatenção Aquilo fica na cabeça dele Quando ele for Na escola Que ele for ver Aquele negócio Ah, eu já vi isso Aí vai se interessar Um pouco mais Então O nosso museu Tenta despertar isso Como Todos nós Que fazemos Divulgação científica A gente não está Muito preocupado Assim De explicar E dar Aquele conceito Absolutamente Formal Porque na verdade A nossa missão Não é essa Isso é a missão Da escola É a missão dele Em casa Quando vai estudar A nossa missão É despertar Despertar esse interesse Pela ciência Então Esses nossos experimentos São muito mais Esses de Fazê-los Pensar um pouco Isso aí é outro Bicho Cearense também Do mesmo canto Do Cariri Esse é um pterossauro Esse é um modelo Fibra de vidro Que um artista local Fez para nós Esse é o Onianguera Santana Que a gente chama De o cearense voador Também Viveu Há bilhões de anos Atrás Nessa região E temos também No meio do nosso salão Essa baleia Real Esse é urso Mesmo Lá no Ceará Encalha muita baleia E as pessoas Que cuidam Dessa coisa Eles enterram E depois Desenterram Depois de algum tempo E recuperam Os ossos E montam Então Esse esqueleto Aí é de uma Baleia Que encalhou Numa praia Perto de Fortaleza E que nós Recuperamos Os ossos Através Dessa Ong Que tem lá Que cuida Desses Cetáceos Isso aí É um aspecto Do show Que acontece Cada visita É um showzinho De 15 minutos Não é uma coisa Muito longa não Mas toda visita Tem direito ao show Então Aí os meninos Lá estão Os nossos monitores Tem um pequeno palco Ali E pras Pequenas experiências Nós temos Uma tela Uma televisão E uma câmera Que fica mostrando Quando a coisa É um pouco menor De maneira geral As coisas são maiores Para todo mundo Visualizar E isso acontece No próprio salão De exposição Aí os meninos Fazem umas brincadeiras De química Aquelas coisas Tradicionais Que todo mundo Conhece por aí E algumas coisas De física Tem um negócio De arrepiar cabelo Eletrostática E etc Aqui também São outros Aspectos Do salão Isso é uma visita Do pessoal De Angola Os professores De Angola Que foram Andaram por lá Os tradicionais Brincadeiras Isso aqui Já é uma fotografia De feira de ciência Que a gente faz lá Nós temos Para manter A coisa Da regionalidade A gente tem Uma casinha Típica De sertanejo Do morador Da Caatinga Da seca E a gente fez Uma casinha Típica Para mostrar Tem o retrato Do padre Cício Do Frei Damião O retrato Do casal Enfim Todos os elementos Bem típicos Da Caatinga Porque o estudante Urbano De Fortaleza São pessoas Mais carentes E não tem Nem oportunidade De ir no interior Então a gente Põe lá Para eles terem Uma ideia De como é Que mora O nosso sertanejo Esse é O nosso Observatório Astronômico Essa A cúpula Está lá E essa Aqui é Uma figura Foi feita Por um grafiteiro Lá de Fortaleza Ele é muito bom Tem lá um astrônomo Encostado No ar Meio dormindo Encostado Numa árvore Os instrumentos Dele ali E os meninos Chegam para brincar E ficar olhando Os estrelos Com os instrumentos Astronômicos Esse observatório Ele ainda Não está Funcionando Ainda estamos Com problemas Burocráticos De acesso Nessa burocracia Que eles conseguem Fazer o prédio E não Conseguem Complicar E conseguem Complicar O acesso É muito interessante Mas Enfim Na hora que A burocracia Resolver A gente vai Ter esse Observatório Funcionando Um dos aspectos Que a gente Dá muita importância Na Seara É a questão Da história Da ciência Quer dizer As nossas Produções De vídeo De teatro A gente sempre Toca nesse aspecto Da história Dos nossos Grandes cientistas Do passado E como é que as coisas Foram De forma que Na entrada Da Seara Nós temos Esse painel Esse painel Mede 3 metros Dois e pouco Assim E aí Estão 22 Cientistas De todos os tempos De todos De todas As As regiões Do mundo Principalmente As regiões Individas Que tinham os Grandes cientistas Aí tem Botamos aí Cinco brasileiros Também Que é um desafio Para a gente achar Eles Não sei se vocês Já E claro Dentre os cinco brasileiros A gente não ia deixar De botar os nossos Cientistas Cearenses Então Nós temos aqui Os brasileiros Vocês devem conhecer Eu Carlos Chagas Oswaldo Cruz Cadê o outro brasileiro? Esse aqui Todo mundo conhece Não Nosso currículo Currículo Lattes Professor Lattes Que é de Campinas E aí Dois cearenses Um cearense É o professor Matos Esse professor aqui Foi Tive a honra De ser aluno dele Já morreu Ele é o Criador das farmácias Vivas Não sei se vocês Já ouviram falar Que ele é um Pesquisador de plantas Medicinais E ele criou Um negócio chamado Farmácias Vivas Ao invés do cara Ir na farmácia Comprar o remédio Ele tem um jardim De plantas Medicinais Na sua casa Então ele Orientou O pessoal do interior Da capital A plantar essas plantas E dizer qual é Que realmente funciona Que não funciona Baseado em pesquisa Que ele é um grande Pesquisador Nessa área E o outro cearense É esse rapaz aqui Esse rapaz aqui Se tivesse feito o trabalho Que ele fez no Ceará No Rio de Janeiro Ele seria maior Do que o Oswaldo Cruz Mas foi feito no Ceará No século XIX Ele acabou com a varíola Em Fortaleza E fez Do bolso dele A vacina Em Fortaleza E aplicou E o governo Batia nele Um pouco diferente Do Oswaldo Cruz Que era o governo Claro Um grande mérito Nas coisas Mas o O Dorf Teófila Vem de fazer Do bolso dele E o governo Fazia críticas Aquela velha história O cara estava fazendo De graça Porque esse esforço Pessoal dele De fabricar uma vacina No século XIX No Ceará Então Para a gente Ele é um grande herói Mas além disso Ele também Era um Escritor E ele Pertenceu A uma academia De literatura Chamada Padaria Espiritual E eles eram Os padeiros Então ele Jogava nos dois lados A parte literária E científica Por isso Ele é chamado Rodolfo Teófilo Que a maioria Do povo Acha que é um bairro Que tem lá em Fortaleza A gente agora Está fazendo A divulgação dele Bom Aí também tem Marie Curie Watson Krebs Quem mais?